Oi gente, meu nome é Dominique Porcino, sou atleta de handebol do Cláudio de Marcha de Natal. É minha primeira vez participando do Inter, eu acho que vai ser um campeonato muito bom, que vai trazer momentos inesquecíveis e únicos para todas nós. A gente está com a expectativa muito alta e treinando bastante para ter um bom desempenho. Oi gente, meu nome é Natália Abreu, sou atleta de handebol do Colégio Marista de Natal. Nós estamos desempenhando cada vez mais nos nossos treinos para que a gente tenha a maior desenvoltura nos jogos. E essa é a minha primeira vez participando do Inter Marista. Nosso sentido é trazer o troféu para casa e o Inter Marista, além disso, é um momento de amizade, espiritualidade, de comunicação. E é isso, nos encontramos lá.